Olá, sejam muito bem-vindos à playlist do Movimento Novo Pensamento. Hoje iremos apresentar Elizabeth Towney. Elizabeth Jones Towney nasceu em 11 de maio de 1865, em Portland, em Oregon, nos Estados Unidos. Elizabeth Towney casou duas vezes, e ela e seu segundo marido foram por muitos anos associados à Aliança Internacional de Novo Pensamento, que serviu a um conselho em várias capacidades. Ela serviu como presidente da INTA, em 1924. Em 1926, ela concorreu e conseguiu um lugar no Conselho de Vereadores, o antecessor do Conselho Municipal de Olioque. Ela seria a primeira mulher a fazer isso em Olioque, e a primeira mulher casada a obter uma posição em um conselho de vereadores no Estado. E em 1928, enquanto finalmente perdendo para seus adversários, tornou-se a primeira mulher na cidade a concorrer para o cargo de prefeito. Elizabeth era a fundadora e editora da revista Nautilus, que era um diário do Novo Movimento de Pensamento, que correu entre 1898 a 1953. Ela também operou a Companhia Elizabeth Towney, que publicou uma lista extensa de Novo Pensamento, Metafísico, Alta Ajuda e livros de automelhoria para si mesma. A página do livro de Towney, O Poder da Vida e Como Usá-lo, é mostrada na sequência de abertura do filme O Segredo, de 2006, aquele filme da Rhonda Brine. E o filme apresenta muitas das ideias que ela promoveu, junto com as de Wallace Waddles e William Walker Arxon. Ressaltando aqui que Wallace Waddles é autor do livro A Ciência de Ficar Rico, que é justamente o livro que mudou a vida de Rhonda Brine e inspirou ela a fazer o filme do Segredo. E já o doutor William Walker Arxon é autor dos Três Iniciados, que é aquele livro, o Caibalion, que ensina ali toda a filosofia, ensina uma parte da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. Voltando para a Elizabeth Towney, além de muitos artigos e editoriais que ela escreveu para a revista Nautilus durante a sua história de 55 anos, os livros dela incluem experiências em autocura, saúde através do novo pensamento, felicidade no casamento, como usar o novo pensamento na vida, a filosofia Joy, como acordar a plexos, como cozinhar comida sem carne, você e suas forças, como usar o novo pensamento na vida, e ela também deixou métodos práticos para o autodesenvolvimento espiritual, mental e físico. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aproveitem e deixem o seu gostei nos vídeos para me motivar a trazer mais conteúdos assim, porque conhecimento sempre é bom. Desde já, também peço para vocês se inscreverem no canal e compartilhar o vídeo. Até o próximo. Gratidão. E aí E aí